Viajar para conhecer uma cultura diferente, interagir com as pessoas, aprender conteúdos que não fazem parte do dia a dia da sala de aula. Tudo isso está no cardápio de um intercâmbio, não é mesmo? Mas olha só, não são só os nossos estudantes da UFPR que passam por esse processo. Muita gente de fora do país escolhe a nossa universidade para passar por esse processo cultural tão rico. Esse é o tema do nosso UFPR Internacional de hoje. A entrada de um estudante estrangeiro aqui na UFPR acontece da seguinte maneira. Os estudantes se candidatam nas instituições parceiras que possuem vínculo com a nossa universidade. Afinal de contas, a maior parte dos acordos são bilaterais. Isso quer dizer que se tem uma porta aberta por lá para receber a gente, há também outra por aqui pronta para as visitas. Uma vez que a instituição estrangeira sinalize que o estudante possui interesse em realizar o intercâmbio, A UFPR avalia e emite a carta de aceite, documento que permitirá que o estudante, uma vez aqui no Brasil, consiga realizar os procedimentos de registro acadêmico e possa emitir documentos de direito a um estrangeiro aqui no Brasil, como o CPF e a permissão de estadia no país, emitida pela Polícia Federal. Segundo o Coordenador de Mobilidade Acadêmica da UFPR, nossa universidade tem vários atrativos para os estrangeiros. Eles gostam muito de vir aqui para o Paraná porque é um estado ainda considerado seguro, seja na capital Curitiba, seja nas outras localidades. Então eles já vêm mais ou menos sabendo o que eles vão encontrar aqui. Curitiba, propriamente dito, é uma cidade pequena, é uma capital com trejeitos e interior. Então, isso tem, inclusive geograficamente falando, a gente consegue ficar muito próximo aos alunos. Do mesmo jeito que a gente tem um grupo de alunos que estão lá fora, a gente tem um grupo de alunos que estão aqui dentro. Então eles nos procuram. Uma das possibilidades mais ricas de receber estrangeiros na UFPR é poder promover a internacionalização por aqui mesmo. Eventos culturais, aprimoramento do idioma e outras possibilidades se abrem a partir do momento que os intercambistas interagem com as pessoas da universidade. É a chamada internacionalização em casa. Por exemplo, encontro intercultural, que são momentos onde a gente reúne esses estrangeiros para fazer apresentações. Em alguma semana cultural aqui da UFPR, a gente já fez muito aqui no Pátio da Reitoria, enquanto intercultural. A gente fazia stand em continentes ou países onde eles ficavam lá falando sobre a cultura ou trazia alguma coisa da culinária. A ideia é resgatar isso, ou seja, aproveitar cada vez mais a presença deles aqui. A gente tem o curso de letras, onde os alunos aprendem francês, espanhol, alemão. Então, quando a gente tem falante nativo de francês, espanhol, alemão, inglês, japonês, a gente também tenta colocá-los em contato, à disposição dos alunos do curso de letras, para que eles possam treinar o idioma. São esses processos que permitem uma capacitação prévia da nossa comunidade para futuros processos de internacionalização presencial. Por exemplo, capacitação linguística, por exemplo, a gente ampliar a oferta de cursos oferecidos na nossa instituição em língua estrangeira. Não apenas em inglês, outras línguas estrangeiras. Então, a ideia de multilinguismo é alguma coisa que precisamos cada vez mais nos organizar. Uma das buscas mais importantes da Agência UFPR Internacional pode ser encontrada exatamente nesse sentido. Tornar não só a experiência dos estudantes brasileiros melhor na UFPR ou no exterior, mas transformar o dia a dia da nossa universidade mais claro e amigável aos olhos estrangeiros. É tornar cada vez mais as informações da UFPR amigáveis e acessíveis para uma população estrangeira. Para que os alunos mesmo espontaneamente tenham interesse em vir para cá, porque tiveram acesso a informações aqui da nossa universidade. Mas a nossa universidade ainda precisa melhorar a sua capacidade de informar, de produzir informação acessível e amigável em língua estrangeira. Isso é alguma coisa que precisa acontecer. Ode resolveu aproveitar a oportunidade de fazer um intercâmbio no último ano da graduação. A aluna de Engenharia de Eletrônicos da Escola Nacional de Eletrônica, Informática, Telecomunicações, Matemática e Mecânica de Bordeaux, no sul da França, conheceu a parceria com a UFPR na universidade e decidiu seu destino seguinte, o Brasil. A estudante passou quatro meses em Curitiba, participando de um programa de estágio na UFPR. Para ela, que não conhecia muito sobre o Brasil, a experiência foi ainda melhor do que esperava. A nossa repórter Luiza conversou com ela via remota. Sim, foi longe de minhas expectativas, porque eu fui lá, não pensando sobre onde eu ia, o que realmente eu ia fazer. E aí, eu trabalhei lá, eu trabalhei com algumas pessoas francesas, mas também trabalhei com uma garota brasileira. Então, foi muito interessante trabalhar com um exameiro, e ver como as pessoas estão manejando tudo lá, e como é que está funcionando. E assim, eu aprendi muitas coisas, porque eu trabalhei com alguns produtos, que eu nunca vi mais conheci antes, e como um... como... como um... 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 E sim, foi muito legal. Estou muito certeza de que eu iria lá. À um ponto de minha vida, eu iria lá para ver pessoas que eu conheci lá. E para ver outras partes do Brasil também. Porque eu só fiz uma pequena parte. Então, eu realmente quero ver outras marcas e coisas no Brasil. Mas, definitivamente, eu vou voltar para o Brasil um dia. Mas as possibilidades de intercâmbio aqui na UFPR não se limitam somente à experiência de curta duração. A universidade acolhe também refugiados, imigrantes e os estudantes do programa PEC-G. É um dos convênios mais antigos no âmbito federal, que ele é gerido pelo MEC e pelo MRE. Em parceria com inúmeros países. Na Ásia, África, América Latina e América do Sul. Onde os alunos passam por uma seleção prévia nos consulados brasileiros nesses países de origem. E uma vez aprovados, eles são convidados a fazer a graduação toda no Brasil. Então, eles vêm para o Brasil e fazem toda a graduação deles aqui. Esse não é um programa migratório. O que eu quero dizer é o seguinte. Quando eles se formam, o diploma é enviado ao país deles, que eles têm que retornar ao país para retirar o diploma. Então, é um programa de formação, para que a gente forme pessoas que voltem e passem a atuar no país de origem deles. A gente vem recebendo alunos da América Central, da África, de alguns países do leste asiático. Enfim, a gente tem uma tradição aí. Tem também a nossa tradição de acolhimento e inserção de imigrantes e refugiados dentro da universidade. Um dos estudantes do PEC-G é o Gislã, que veio de Benin, na África Ocidental. Estudou durante um tempo na Unesp, em São Paulo, e se transferiu para o curso de Publicidade e Propaganda aqui na nossa universidade. Ele está no final do curso e pode falar com propriedade como está sendo o processo até aqui. Alguns estudantes intercambistas, eles vêm até a nossa universidade e ficam por pouco tempo. A média é em torno de seis meses para um estágio de intercâmbio comum. Porém, existe uma outra categoria de estudante que vem até a nossa universidade e passa o curso todo, faz o curso todo aqui na UFPR. É o caso do Gislã, que veio do Benin, na África, e está aqui em Curitiba desde 2020. Ele cursa Publicidade e Propaganda. E aí, Gislã, como é que é você vir para um país diferente e com uma língua diferente e ter que passar tanto tempo por aqui? Como é que é essa sensação? Nossa, no início era muito desafiador. Não quer dizer que hoje não seja mais desafiador, mas no início era muito desafiador porque eu já não falava português antes de vir para o Brasil. Logo, eu percebi também que cada região do Brasil tem um tipo de... Eu não sei se eu vou falar de comportamento ou cultura, sei lá, diferente, né? São costumes diferentes, né? São costumes diferentes que eu comecei a perceber. Em algum momento, me incomodaram um pouquinho no meu processo de aprendizagem do português. Porém, eu acho que agregou também muitas coisas na minha vida. Imagino. E os hábitos do Brasil? O que você achou diferente daquilo que você imaginava antes de vir? Antes de vir para o Brasil, eu conhecia mais o Brasil pela história e também pela seleção brasileira. Eu não sabia muitas coisas sobre o Brasil em si. E também eu pensava que aqui no Brasil era só pessoas negras e tal. Daí eu cheguei no aeroporto e tinha um monte de diversas rancas. Eu era assim, nossa, onde eu estou? Porque eu não estava acostumado, né? A gente já está em um mundo muito desafiador, muito cansativo. E como que se fala? Pensar com uma pessoa que fala idiomas diferentes, às vezes pensar em tal idioma ou tal idioma chegar a ser desafiador, né? Imagina, é o esforço que você está fazendo agora também, né? Mas você fala perfeitamente português, hein? Obrigado, obrigado. No outro dia, de volta ao campus onde estuda, ele nos mostrou um pouco do centro acadêmico do curso. Aproveitamos também para conversar um pouco mais a respeito da universidade. Eu nasci em Cotonou, que é a capital econômica do país. É no sul, né? No litoral. Eu soube do PQG, por meio do meu irmão. Ele que me contou. O Brasil também tem muita ligação com o Benin, pela história, né? A maioria dos escravos que saíram do continente africano vieram para cá. Tanto que o acarajé vem do Benin, né? Mas só que eu sabia bem poucas coisas, né? Sobre o Brasil em si, como está o Brasil agora. Daí isso suscitou muito esse interesse, né? De querer conhecer, né? O português é um idioma, porém tem variações do português no próprio Brasil. Ou seja, uma pessoa do Rio já fala diferente de uma pessoa de São Paulo e assim por diante, né? Então isso me incomoda bastante no início. Até hoje incomoda, né? Porque, tipo, dependendo de quem eu for encontrar, fica difícil entender tudo o que a pessoa fala. Então esses são os problemas que eu encontrei, um dos problemas que eu encontrei aqui. Na real, o Brasil em si é um dos países que tem muita diversidade, né? De pessoas, de culturas, de coisas e tal. E o Brasil também, para mim, na minha visão, né? O Brasil deve ser o país que deve, talvez, mostrar o caminho para os outros países. Mas, às vezes, eu percebo que não é bem assim, né? Ainda tem alguns problemas de preconceito e tal. Que eu não sabia muito. Eu já ouvia falar disso, mas eu não sabia o que era sofrer racismo ou tal coisa antes de vir para o Brasil. Sinceramente, eu nunca tinha vivido isso antes de vir. Até porque, às vezes, eu sofria coisas que eu não entendi diretamente. Daí, meus amigos falaram assim, mas isso é racismo. Daí, eu comecei a entender, né? Nossa, então tal pessoa reagiu de tal forma comigo. É por isso que eu acho o Brasil um país desafiador, né? Vamos torcer para que melhore um dia. Mas, tirando isso, tem muitas coisas para curtir aqui. Muitas coisas. Eu acho que a UFPR é uma das universidades que abre muitas portas, né? Quanto as outras universidades, né? Para os estrangeiros. Porque eu consegui encontrar muitos estrangeiros aqui, seja do meu país ou de outros países. Não é fácil, não é fácil, mas nada é fácil na vida. Então, é vir, curtir cada momento e é isso. Mas existem outras modalidades de estudante estrangeiro aqui na UFPR. Nós fomos conhecer um pouco a rotina de Maiker, lá no curso de odontologia. Ele veio da cidade de Valência, na Venezuela, próxima à capital, Caracas. Ele foi um dos primeiros ingressantes da universidade por meio de um edital especial, voltado a refugiados e imigrantes. Ele havia cursado administração em seu país de origem, mas viu a possibilidade de realizar um sonho e mudar para a área da saúde. Entre uma aula e outra, ele contou sua trajetória até aqui. Eu moro no Brasil desde abril, não, desde junho de 2016. Eu morei um tempo, um ano e pouco, na região norte do país. E em 2018, em abril de 2018, eu vim morar em Curitiba. Em finais de 2018, eu fiquei sabendo por um amigo sobre a assistência do vestibular que iria acontecer na universidade. Que seria a primeira edição do vestibular que atenderia uma população de imigrantes e refugiados. E eu acabei estando na lista de aprovados. E eu acabei escolhendo fazer odonto. E em 2019, em fevereiro de 2019, comecei a fazer o curso de odontologia aqui. Então, quando eu vi a oportunidade de novo me inserir dentro da vida acadêmica, por que não fazer o que eu sempre quis, né? E eu vi a oportunidade, abracei a oportunidade e eu estou aqui. A odontologia, particularmente, é uma coisa assim, que é uma área que me deixa de coração quentinha, sabe? Eu acho que eu consigo olhar para a odontologia como mais do que um processo estético. Eu sou restauração de dentes. Para mim, é uma questão mais profunda, que realmente vai até e proporciona qualidade de vida para os pacientes. Então, isso me faz sentir bem, me faz gostar muito do que eu faço, sabe? A gente acorda, pelo menos eu acordo motivado a vir fazer o que eu gosto, que me deixa feliz. A minha língua materna é espanhol e aqui o português. Mas, enquanto a cultura mesmo, eu acho que a gente tem mais coisas em comum do que diferenças. As comidas são bem parecidas. A música é bem diferente também, mas eu consegui me adaptar a isso muito bem. Hoje, eu tenho dificuldade para definir o que eu mais gosto, né? Tipo, eu me sinto bem identificada nas duas. E eu posso dizer que eu me sinto bem acolhida, mas eu não tenho como generalizar isso. Principalmente porque quando você é migrante, você carrega um estigma, né? Então, muitas pessoas olham para você e quando sabem que você é migrante, elas já pensam assim, meio que, ah, coitado essa pessoa. E não necessariamente, sabe? Eu acho que no início foi mais uma questão de educar, explicar para as pessoas qual que era a diferença entre um migrante que iniciou um processo migratório por escolha, qual que é a diferença de um refugiado. Às vezes, é um preconceito que chega por falta de informação, né? Então, embora a gente recebe isso de uma forma que pode chegar a ser um pouco dolorida, você tem que saber que, de certa forma, também a sua função é educar essas pessoas a se explicar sobre como que acontecem esses processos, por que que esses processos acontecem e o que te fez chegar até aqui. E, para isso, às vezes, você precisa contar um pouco da sua história, não fazendo com que aquilo, tentando comover a outra pessoa, e sim para que aquela outra pessoa consiga entender o porquê da necessidade desse tipo de políticas de inclusão e por que que esses lugares têm que ser defendidos, né? A Universidade Federal do Paraná, eu sempre falo assim, que ela se tornou a minha casa. Eu passo mais tempo dentro da universidade fazendo atividades relacionadas à universidade do que na minha própria casa mesmo. A universidade também me deu de presente pessoas maravilhosas. Então, as pessoas que hoje eu considero a minha família, eu conheci dentro da universidade. Então, a Universidade Federal do Paraná, para mim, significa inclusão, para mim, significa oportunidades, para mim, significa uma nova visão de futuro, sabe? É a entrada para o caminho que eu quero percorrer. No final das contas, seja para uma estadia curta ou para um tempo maior, é preciso que os estrangeiros sejam muito bem recebidos por aqui. Afinal de contas, isso também é internacionalização. E receber bem para passar segurança para essas pessoas, no sentido que eles estão em boas mãos. Dessa forma, eles retornam com boas histórias, compartilham isso com os amigos, e eu acho que isso vira um excelente modo de divulgação, né? É uma excelente divulgação do nosso trabalho e da nossa UFPR, que a gente quer cada vez atrair mais pessoas aqui. O UFPR Internacional de hoje está ficando por aqui. Se você quiser ver outros episódios do nosso programa, só buscar em nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima. e só pra esperar! Pensaывать e adoração! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí